Segundo a polícia militar, a confusão começou quando o motorista não deu seta. Fechou o carro de uma mulher e quase causou um acidente no cruzamento da avenida Rio Grande do Sul com a rua Minas Gerais. Ainda segundo o militar, a mulher xingou o homem e o motorista deu dois tapas no rosto dela. Após a agressão, a mulher perseguiu o motorista até a rua João Morato com a rua Sergipe. Ela ligou para dois irmãos que foram até o local e aí começou uma confusão generalizada. Então nós fomos solicitados, atender uma ocorrência, a princípio era um acidente de trânsito. Chegando no local não havia acidente de trânsito, era sim uma discussão de trânsito, na qual aí o autor, um dos autores veio a desferir tapas no rosto da outra condutora. Essa não aceitou, vieram agredir mutuamente. Os familiares chegaram no local da condutora, agrediram também o autor, destruíram o veículo, houve danos generalizados aí nos veículos, sendo todos conduzidos aí à delegacia. Os quatro foram para a delegacia prestar depoimento e vão responder criminalmente. A condutora e o condutor da briga no trânsito vão responder pela via de fato agressão. Um dos outros condutores, que é o irmão, vai responder aí pela lesão corporal ao condutor, ele chegou e agrediu ele, e o outro vai responder pelos danos.